apartamento com três dormitórios aqui no condomínio reserva das praias parque ponta negra região da ponta negra bem atrás do shopping a cozinha já tem alguns armários o imóvel vai ficar do jeito que está no vídeo área de serviço com acesso para a varanda está aqui a posição do apartamento é nascente lá ao fundo nesta direção você visualiza a arena da amazônia aí ali embaixo tem vagas de visitantes mais o ângulo da varanda agora nós já estamos chegando na sala de jantar e sala de estar do imóvel dispõe de duas vagas no subsolo coberta mais um depósito privativo aqui nós temos o primeiro dormitório são três dormitórios sendo um suíte aqui dá para ver o rio uma parte do rio lá ao fundo aqui nós temos o segundo dormitório o imóvel vai ficar do jeito que está no vídeo este dormitório está aclimatizado juntamente com a suíte o banheiro social com box e aqui a suíte a suíte do casal vai ficar do jeito que está no vídeo inclusive com este ar condicionado aqui nós temos o banheiro da suíte pronto com box pia e é isso o departamento está para venda aqui na região da ponta negra e é isso não é isso é isso o banheiro tá